Produção Nacional de Grãos tem safra recorde de mais de 196 milhões de toneladas. Anunciados mais 152 milhões de reais para obras e assistência às vítimas das enchentes no Espírito Santo. E veja também, número de inscritos no Sisu é recorde e já supera a marca de 2013. As inscrições terminam amanhã e ainda nesta edição do NBR Notícias. Em três anos, operadoras de planos de saúde reembolsam o SUS em mais de 322 milhões de reais por atendimentos prestados aos usuários dos planos privados. Esse recurso entra diretamente no Fundo Nacional de Saúde e ele é utilizado para realizarmos mais cirurgias, mais atendimentos aos usuários do SUS. Ou seja, é cobrar dos planos de saúde esse recurso, trazer o recurso do SUS para melhorar o atendimento de quem só tem o SUS para o seu atendimento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo federal vai liberar 152 milhões de reais para a reconstrução do Estado do Espírito Santo, que sofreu com as fortes chuvas. Os recursos vão ser usados para a construção de moradias, recuperação de pontes, estradas e também de escolas. O valor foi anunciado hoje durante reunião da ministra do Planejamento com o governador do Estado. Durante a reunião, o governador do Espírito Santo apresentou o plano de reconstrução do Estado. O valor previsto para recuperar todos os danos causados pelas chuvas é de 540 milhões de reais. Ao final da reunião, o governo federal se comprometeu em repassar 152 milhões de reais para o Estado do Espírito Santo. Parte desse dinheiro vai ser utilizado para a construção de casas populares, que vão abrigar 1.500 famílias que ficaram desalojadas por causa das chuvas. Nesse momento, nós estamos liberando 152 milhões de reais para o Espírito Santo, 72 milhões para a reconstrução, na verdade, realocação de 1.500 casas, 1.500 famílias e mais 80 milhões para obras de reconstrução. A prioridade nossa é a construção de casas. Essa é a prioridade porque, quanto mais rápido a gente puder fazer, menos sofrimento para essas pessoas que estão fora de suas residências ou não têm mais as suas residências. Nós estamos buscando um método construtivo de casas pré-moldadas. Essas casas poderão ser feitas mais rapidamente. Mas queremos, no mês de fevereiro, iniciar já a construção de parte dessas casas. A ministra do Planejamento informou ainda que vai enviar técnicos ao Estado para analisar quais as medidas deverão ser adotadas para evitar novas enchentes. O Espírito Santo já tem 600 milhões de reais, mais de 600 milhões de reais para obras de prevenção a enchentes na região metropolitana. Então nós vamos destacar e já começar uma primeira fase dessas obras, já utilizando os recursos disponibilizados anteriormente. E as outras obras de prevenção, após a saída ao Espírito Santo na quarta e na quinta-feira da próxima semana, nós retomaremos as conversas para continuar a discussão a respeito de como a gente continua o apoio do governo federal para a recuperação do Estado Espírito Santo. O governo federal já repassou cerca de 11 milhões de reais ao Estado do Espírito Santo para atender a população atingida pelas cheias. Mais de 50 municípios dos 78 do Estado foram atingidos pelas cheias. E também foi anunciado esta semana que quem mora em municípios do Espírito Santo em situação de emergência vai poder ter a opção de pausa nos pagamentos de prestações de financiamento imobiliários. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa medida foi adotada pela Caixa junto também com outras ações para atender a população desses municípios capixabas atingidos pelas chuvas. E quem conversa com a gente sobre esse assunto ao vivo aqui no NBR Notícias é o Superintendente Nacional de Atendimento da Caixa, José Humberto Pereira. Bem, de que forma as pessoas que estão nessa situação, que têm um financiamento de casa própria e que moram nesses municípios atingidos pelas cheias e que estão com situação de emergência reconhecida devem fazer para ter acesso a esse benefício da pausa no pagamento das prestações? Boa noite. Além da instalação de agência móvel nas cidades onde houveram as maiores catástrofes, a Caixa disponibiliza o atendimento pelo 0800, é o 0800-726-0222 e além das próprias agências da Caixa que estão disponíveis para que as pessoas possam procurar e fazer o seu pedido de pausa. Na habitação, por exemplo, os novos financiamentos, o mutuário pode pedir até seis meses de carência e para os financiamentos antigos pode solicitar uma pausa de até três prestações e voltando a pagar normalmente o financiamento após esse período. Isso vai ter algum custo para esses cidadãos? A suspensão da prestação e a manutenção do saldo devedor. Então vai ter uma interrupção no pagamento da prestação e logicamente ele não vai ter amortização nesse período que ele está pagando prestação. A Caixa adotou também outras medidas, superintendente, para atender as vítimas das enchentes. Que medidas foram? Além da pausa no pagamento de prestações dos financiamentos da habitação, as pessoas que têm crédito comercial, as pessoas físicas que têm crédito direto, Caixa, outros financiamentos podem também pedir uma pausa no pagamento da prestação, procurando via 0800 ou uma agência da Caixa. Liberação de fundo de garantia, existe alguma coisa nesse sentido? É importante também a gente trazer essa informação. O pagamento do FGTS para as pessoas que possuem saldo em suas contas vinculadas ele será feito a partir do momento em que as prefeituras definirem as áreas afetadas e esse pagamento é feito dependendo da demanda. A Caixa pode até criar uma estrutura especial de atendimento para esses portadores de saldo da conta do FGTS. é um limite de até R$ 6.220. E esse limite vai ser liberado para qualquer pessoa que tenha fundo de garantia, independentemente de ter sido demitido por justa causa ou de estar comprando um imóvel? Qualquer pessoa que tenha saldo em sua conta vinculada e que residir nas regiões afetadas, regiões em que foram homologadas pelo município, essas pessoas têm o direito do saque de até esses R$ 6.220. E eles podem procurar informações pelo mesmo 0800 ou nessas unidades da Caixa que vão ser montadas na cidade? Isso. É o atendimento normal nas agências da Caixa ou via 0800 da Caixa? Tá certo. Agradeço aqui a participação do Superintendente Nacional da Caixa e o município de Colatina, no Espírito Santo, vai receber mais de R$ 470 mil para ações de socorro e assistência às vítimas e também de restabelecimento de serviços essenciais. Essa cidade foi uma das atingidas pelas enchentes de dezembro. A gente vai conversar agora com o general Adriano Pereira Júnior, que é secretário nacional de Defesa Civil, sobre as ações que estão sendo feitas, as ações de recuperação que estão sendo feitas nesses municípios do Espírito Santo, do Espírito Santo, atingidos pelas chuvas. Boa noite, general. Quais são as ações? O que está sendo feito nesses municípios para minimizar os problemas vividos pela população no Espírito Santo? Boa noite. Boa noite. A presença da Secretaria Nacional de Defesa Civil, a nossa presença efetiva junto ao Estado, levando o apoio federal, ela começa lá antes até mesmo de começarem as chuvas intensas através dos nossos alertas do sistema Semadem-Senad, que alerta os municípios, alerta os Estados, para o Estado, para que eles possam tomar as providências, para que não hajam vítimas de um desastre como esse. No Espírito Santo, nós tivemos um evento intenso e extenso. As chuvas foram muito fortes e duraram um período bastante longo, em torno de 14 dias. Já no dia 20, nós estávamos lá acompanhando o ministro da integração e oferecendo a nossa ajuda. A ajuda foi, num primeiro momento, de assistência e socorro, para atender as pessoas que foram atingidas pelas chuvas, que sofreram, de alguma forma, algum dano. Essa nossa presença federal se fez por meio de vários ministérios. Nós tivemos lá o Ministério da Saúde conosco, o Ministério da Defesa, com meios, aviões, helicópteros, militares que estiveram trabalhando. O Ministério da Justiça colocou lá, alocou para o Estado, disponibilizou uma força de 78 homens da Força Nacional de Segurança, pessoas especializadas nessa área. Tivemos a presença forte também de outros órgãos do nosso governo federal, de forma a minimizar o sofrimento dos capixabas que foram atingidas por esse grande desastre. Quais foram as ações que foram realizadas lá no Espírito Santo? Olha, até pelo relato dos nossos pilotos, o número de pessoas que foram resgatadas por meios aéreos, principalmente helicópteros, o transporte de muito material para áreas isoladas, que tiveram estradas derrubadas, pontes que caíram, nós tivemos que levar isso por meio de helicópteros. Nós destinamos ao Estado 3 mil cestas básicas, inicialmente estamos destinando mais 2.300, destinamos 3 mil kits dormitórios compostos por colchões, travesseiros, lençóis, para atender a população atingida, kits de higiene, 3 mil também, e já começamos a liberar recursos também para que o Estado e os municípios pudessem, nesse primeiro momento, atender a população atingida. Então, é isso aí que nós chamamos de socorro e assistência. Começamos agora a trabalhar numa outra área, que é a área de restabelecimento e de reconstrução. Está ótimo, agradeço então também aqui a participação do Secretário Nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior, e lembrando que desde terça-feira, um radar móvel meteorológico ajuda no monitoramento das chuvas na região. Repetindo o telefone da Caixa para os moradores do Espírito Santo atingidos pelas enchentes, que queiram buscar mais informações é o 0800 726 0222. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações, e obrigada também aos nossos convidados. Boa noite. Bom, e o INSS vai antecipar os pagamentos dos beneficiários que vivem nas cidades de Sardoá e Virgolândia, em Minas Gerais, que estão em situação de calamidade pública. Todos que recebem aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, benefícios assistenciais ou pensão serão beneficiados. O governo federal também vai disponibilizar linhas especiais de empréstimos a juros zero para os habitantes desses municípios. Uma safra recorde de mais de 188 milhões de toneladas. É o que o Brasil produziu em 2013. Número 16% maior do que a safra 2012, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. O arroz, o milho e a soja foram os três principais alimentos da safra, somando mais de 90% da produção. A soja foi destaque com um crescimento de mais de 24% em comparação com 2012. A área colhida também aumentou, chegando a quase 53 milhões de hectares. Para este ano, o IBGE estima uma produção ainda maior, de quase 190 milhões de toneladas. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, também confirma safra recorde de grãos. O destaque foi para a soja, que teve um crescimento de mais de 10% e atinge mais de 90 milhões de toneladas. A produção de grãos do Brasil na safra 2013-2014 deve atingir 196 milhões e 700 mil toneladas. Este número representa aumento de 5,2% em relação à safra passada de 186 milhões e 900 mil toneladas. O dado faz parte do quarto levantamento de grãos da safra 2013-2014, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Segundo o levantamento, a soja é a grande responsável pelo crescimento da safra este ano. A produção pode chegar a 95 milhões de toneladas e colocar o Brasil no patamar de maior produtor do grão, superando, inclusive, os Estados Unidos. A soja é o grande produto. Não tenho dúvida nenhuma que nós produzimos nessa safra passada 81 milhões de toneladas, chegando agora, e espero chegar a 95 milhões de toneladas da produção de soja, colocando o Brasil como o maior produtor e exportador de soja do mundo. O arroz teve alta na produção de 5,1%, chegando a 12 milhões e 400 mil toneladas. O feijão se destaca com elevação de 35,6%, passando de cerca de 964 mil toneladas para 1 milhão e 300 mil toneladas. O milho, segundo a maior cultura do país, teve redução de 5,9%. O milho, primeira safra, foi substituído pela soja. Então, essa tendência de diminuição, ela já havia constatado até pela alta dos preços da soja. A área total destinada ao plantio da safra neste ano deve chegar a mais de 55 milhões de hectares, uma alta de 4% em relação à área plantada no ano passado. Isto vai representar uma safra recorde com grande impacto para a economia do país. O agronegócio está cada vez crescendo mais, conquistando espaço, tanto interno como externo. Hoje, o mundo inteiro respeita o Brasil, pelas ações do Brasil, pelo crescimento, pelo aumento da nossa produtividade. Então, isso demonstra mais emprego, mais renda para o nosso país. Nós cuidamos dos produtos internos com o mesmo carinho que cuidamos das nossas exportações. Mais de 4 milhões de reais para o combate às drogas. Os recursos foram arrecadados pelo governo federal em 2013 nos leilões de bens de traficantes. Ao todo, foram realizados seis leilões que venderam veículos e outros bens de pessoas envolvidas com a produção ou venda de drogas. No penúltimo dia de inscrições, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, já registrou mais de 2 milhões de candidatos. São quase 171 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O número de inscritos no SISU é recorde e supera o número de inscritos no ano passado. O SISU seleciona estudantes por meio da nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só pode se inscrever no SISU o estudante que tenha feito o Enem em 2013 e que não tenha zerado a nota da prova de redação. Pelo SISU, são oferecidas mais de 170 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Até agora, o estado de Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de inscritos no SISU. E a nota de corte mais alta até agora é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Medicina, com a nota de corte de 822,9 pontos. Medicina tem 13 dos 20 cursos com as maiores notas de corte até agora. As inscrições para o SISU se encerram às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite. E foi prorrogado o prazo para os gestores municipais e estaduais prestarem contas dos recursos de 2012. O preenchimento do formulário eletrônico poderá ser feito até o dia 31 de janeiro. Após esse período, os conselhos de assistência social têm até o final de fevereiro para analisar e validar a comprovação dos gastos públicos. O Fundo Nacional de Assistência Social do governo federal repassou em 2012 mais de 2 bilhões de reais aos fundos municipais e estaduais. Mais de 300 milhões de reais foram ressarcidos aos cofres públicos pelas operadoras de planos de saúde. O dinheiro é devido quando uma pessoa que possui um plano é atendida na rede pública. O valor arrecadado durante o período é duas vezes superior aos reembolsos da última década. Quando uma pessoa contrata um plano de saúde, mas é atendida na rede pública, por lei, as operadoras desses planos devem ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos serviços prestados. E o governo federal bateu recorde na arrecadação dos recursos devidos pelos planos. Entre 2011 e 2013, o Ministério da Saúde recolheu, em cobranças feitas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, às empresas do setor privado, cerca de 322 milhões de reais. Este valor arrecadado é duas vezes superior ao reembolso da última década, quando somaram 125 milhões de reais. Somente no ano passado, foram 167 milhões de reais ressarcidos ao SUS. Houve melhorias nos sistemas de informática que são importantes nessa identificação e nessa cobrança, agiliza o processo. E a melhoria, como eu falei, do cadastro da agência e do cadastro, inclusive, do SUS. Houve a contratação em 89 temporários, servidores temporários. Isso também foi importante, é necessário, contratar a ação temporária quando você tem um passivo a reduzir. Isso foi feito com o apoio do Ministério. A ANS calcula o valor da dívida a partir da identificação dos usuários de planos e faz o cruzamento com informações do cartão SUS, que cadastra os pacientes atendidos na rede pública. A expansão do cartão SUS contribuiu para mostrar quais procedimentos devem ser ressarcidos. Atualmente, 150 milhões de pessoas têm o cartão. O Ministério da Saúde tornou obrigatório ao cadastro do plano de saúde vir para a ANS para que a ANS possa emitir o número do cartão SUS. Além disso, quando a pessoa se interna no hospital, ela não precisa estar preocupada em levar o seu número do cartão SUS. Tem um cadastro online do Ministério da Saúde. Quando for preenchida a ficha de internação pelo hospital, obrigatoriamente tem que checar, nesse cadastro online, o número do usuário do cartão SUS. Os pagamentos efetuados pelas operadoras dos planos são depositados no Fundo Nacional de Saúde e vão ser aplicados em ações consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde. Esse recurso entra diretamente no Fundo Nacional de Saúde e ele é utilizado para realizarmos mais cirurgias, mais atendimentos aos usuários do SUS. Ou seja, é cobrar dos planos de saúde esse recurso, trazer o recurso do SUS para melhorar o atendimento de quem só tem o SUS para o seu atendimento. O ressarcimento dos planos de saúde pode ser parcelado em até 60 meses. E se a empresa não pagar, sofrerá penalidades. Atualmente, cerca de 320 milhões de reais ainda são devidos pelos planos. Quem não pagar, a ANS entra com inscrição de dívida ativa, faz a cobrança judicial desses recursos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.